Neste vídeo, vou mostrar para vocês como ativar a opção Flash ativado na câmera do smartphone Redmi Note 13. Você seleciona a opção Câmera, depois seleciona esta opção e aqui você seleciona a opção Flash. E depois você seleciona a opção Ativado. Pode ver, agora eu ativei o Flash na câmera desse smartphone. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo, como você pode ativar a opção Flash ativado na câmera deste modelo. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.